Hoje a lei Maria da Penha completa 9 anos. Nesse tempo foram criadas políticas públicas que asseguram o atendimento às vítimas. O resultado, as pessoas estão denunciando mais a violência contra a mulher. É o que mostra a pesquisa divulgada hoje. As ameaças do ex-marido viciado em drogas e álcool se prolongaram durante anos, até que uma decisão foi tomada. Eu cheguei lá e falei mesmo, denunciei ele mesmo. Meu marido está dizendo que vai me matar hoje. E contei tudo o que estava acontecendo para o delegado. Aí o delegado chamou o escrivão, aí o escrivão ainda falou para mim. Olha, você tem certeza que você quer assinar essa ocorrência? Eu digo, claro, quero sim. Eu já tinha ouvido falar na lei Maria da Penha, lá atrás, eu assistindo televisão e vendo, né? Aí eu digo, é por aqui. Pela lei Maria da Penha, o agressor pode ser condenado até 3 anos de prisão. Isso vale para agressão física, moral e psicológica. A Central de Atendimento à Mulher, criada para receber denúncias, também se consolidou no país. Entre 2005 e o primeiro semestre deste ano, o número 180 recebeu quase 4 milhões e meio de atendimentos. No primeiro semestre deste ano, o maior aumento de denúncias foi o de cárcere privado. Teve um crescimento de mais de 145% em relação ao mesmo período do ano passado. O número revela uma mudança de mentalidade do brasileiro. Como na maior parte das vezes a mulher está presa em casa pelo próprio marido, ela não pode fazer a denúncia. Cabe então a amigos, vizinhos e outros familiares tomar consciência e denunciar o crime. Para a Secretaria de Políticas para as Mulheres, essa é uma das conquistas dos 9 anos da lei Maria da Penha. Nós podemos concluir que esses 9 anos da lei Maria da Penha, que hoje faz 9 anos de sanção da lei Maria da Penha, mostra que a sociedade brasileira está mudando o comportamento. Se antes da lei nós tínhamos que em briga de marido e mulher não se mete a colher, agora nós vamos ter o Estado fazendo políticas públicas, como a Casa da Mulher Brasileira, o Programa Mulher Viver Sem Violência, o Poder Judiciário criando os juizados, o Ministério Público tendo uma atuação forte, firme no enfrentamento à violência contra a mulher, a Defensoria Pública também e a sociedade cumprindo a sua parte.